O Papa Francisco fez hoje um apelo para que as autoridades russas suspendam o bloqueio às exportações de trigo da Ucrânia. Diante de milhares de fiéis no Vaticano, o líder da Igreja Católica pediu que os cereais não sejam usados como arma de guerra e disse ainda que é necessário unir esforços para garantir o direito global à alimentação. Depende da vida de milhares de pessoas, especialmente países mais pobres. Revolvo um acorado apelo para que se faça cada esforço para resolver tal questão e para garantir o direito universal humano a nutrir-se. Por favor, não se usse o grano, alimento de base, como arma de guerra.